Quando eu estava pintando a vitória do Lula, desencadeou-se uma guerra de nervos, realmente muito forte. O Brasil vai acabar, vai ser a catástrofe. Ah, não. Se o Lula ganhar, eu deixo o Brasil, porque ele é um líder radical. Eu era uma incógnita, né? O que era, pô, esse cara é trabalhador, operário, ele ganha a presidência, ele vai radicalizar, em algum momento ele vai. Uma construção que foi se colocando, ao invés de ser um candidato que alguns diziam que parecia um perfil sindicalista para um perfil de estadista. Era uma campanha em que cada vez que eu entrava no debate, eu entrava com a certeza, sabe, que eu seria o próximo presidente da república. Eu nunca tive tanta certeza. Neste momento, o Tribunal Superior Eleitoral declara... O ex-operário Lula chegou lá. Quero agradecer as mulheres e aos homens deste país que fizeram com que a esperança derrotasse o medo. O ex-operário Lula chegou lá. Hoje é o dia do reencontro do Brasil consigo mesmo. Se não fosse o dedo de Deus, não era normal que um retirante de Caetés, que fugiu para não morrer da fome, se transformasse em presidente da república do Brasil. Olá, Lula aqui! Vamos lembrar a música de novo. É Lula lá, o presidente do povo. A Dilma vai continuar o projeto dele. E eu estou com ele, porque deve ir. Lula é Lula e Dilma é Dilma. A democracia propiciou que a gente elegesse o primeiro operário presidente da república. Propiciou que a gente elegesse a primeira mulher presidente da república. Logo após a minha eleição, segunda eleição, a elite política desse país, a mídia, a Globo, mais um pedaço da própria elite econômica, expressa no pato amarelo. Elas olharam e disseram, não podemos achar que através do voto popular, do voto direto, do voto secreto, nós vamos ser capazes de conseguir um espaço político que nos permitirá construir uma nova agenda para o Brasil, que não seja essa agenda lulopetista. E aí eles endoidaram, porque a reeleição da Dilma era a perspectiva. Será que esse Lula vai voltar? A Lava Jato foi um instrumento que a classe burguesa, os endinheirados usaram para destruir Lula e, se possível, destruir o partido que Lula representa. Agora vamos não só retirar o PT, vamos retirar o povo de novo da arena política por mais de 500 anos. Esse foi o ponto, comandado pela Rede Globo e pela Lava Jato. O Lula tem condições de sair por cima ainda, tentando que o tempo se carregue e desmoralizar eles. Já está acontecendo, agora precisa tempo. Quando o tempo passa, nunca ninguém precisa se preocupar e se vingar. Fica sentado, senta no topo e espera. A história muda. E as pessoas vão obter o lugar que elas merecem. O povo vai fazer justiça ao Lula, calma. Ainda o Lula não morreu ainda. Eles não conseguiram matar o Lula. Não conseguiram acabar com o Lula. Eu não tenho nem rava do Moro, nem dos... Eu trato eles duro, porque é para eles saberem que eu não aceito que eles me tratem como eles estão me tratando. Eu não tenho rava. Sabe, cada um cumpre a sua função na sociedade e vamos ver quem está certo. Nós queremos ter de ver os próximos capítulos e, sobretudo, ativamente participar, cada um de nós. E resistir. É que há outra palavra além da esperança. Resistir. A história mal começou. Alguns pensam que ela terminou.